e aí e fala turma bom dia bom dia bom dia vamos aqui para mais um vídeo hoje eu vou mostrar para vocês a qualidade do pimentão como é que tá aqui viu eu vou falar para vocês ó que o pimentão f1 ele custa mais caro mas também a produção é diferenciada viu o pimentão aqui já foi dada a primeira panha é a segunda casa ou de bola viu aí ó carregou bem graças a deus hoje eu vou tá fazendo uma aplicação aqui de sulfato de potássio um pouco de mar para dar uma energia e um enchimento bacana nesses frutos olha o pimentão luxo viu carregou bastante segunda florada chega tá virando os pés tá vendo aí ó eu vou fazer uma adubaçãozinha hoje aqui para dar um bom enchimento né nesses frutos colocar um pouco de mapa para dar energia a planta e um pouco sulfato de potássio mais precisamente eu vou estar utilizando dois quilos de cada ontem eu coloquei o nitrato de calça somente o nitrato de calça e o nitrato de calça não é bom você tá misturando com outros produtos agora tá todinho assim graças a deus olha carregou bem eu já tirei 25 caixa aqui na primeira carta são mil plantas só eu acho que nessa segunda picanha vai dar mais umas 25 caixa por aí média e tá bem carregado e são todas as plantas vão não sou uma não olha outra carreira também como é que tava tá vendo ó até no ponteiro ó você quer só um agora tem 5 pimentão aqui ó e pra quem me pergunta sempre se é possível produzir pimentão no império sulvoso aí ó esse aqui eu plantei no inverno e tá com essa qualidade aí ó fazendo as prevenção direitinho dá para produzir sim né só tem uns pós alguns problemas que pode dar que nem eu já venho postando aí aonde o pimentão ele acumula água e acaba apodrecendo se você não demorar colher e lente de água aqui ó nessa cavazinha aí filtra para dentro aí ela acaba apodrecendo nós já tem pimentão graúdo ó eu acho que eu vou deixar para colher semana que vem para colher eles bem graúdo mesmo aí assim rene ó se eu querer se tirar assim eu já tirava mais ou menos desse tipo mas tem que vender pimentão pequeno né e eu adubando ele aqui aí ele cresce olha como carregou bem graças a Deus ó então no ponteirinho ó e a qualidade esse aqui é o pimentão colima pimentão muito bom aqui eu gosto de plantar ele porque ele dá muito bom aqui né eu já vi aí na internet produtor falando mal desse produto dessa variedade né mas aqui na minha região e saiba de região para região esse ele vai muito bem viu carrega bem enche fruto bem aí eu planto dele e o pessoal que compra gosta muito dele porque ele é um material de casca grossa aí ele é uma boa durabilidade já aqueles outros mais comprido o pessoal nem todo mundo gosta não ele tem uns né que são mais mais frágeis aí fica mais ruim mais logo olha que show de bola pimentão com força tá vendo isso aqui é só uma planta só é muito bom muito bom mesmo olha carregou com força graças a Deus segunda segunda florada é um pegamento excelente isso aqui é graça uma nutrição bem feita e sem excesso e sem falta né e é muito importante você não não tá exagerando no nitrogênio porque se você exagera no nitrogênio aí você acaba gerando muito abortamento que a sua volta ficou muito mais claro agora ela acaba bota nos frutos que chega tão bom tá vendo o pé de todo pimentão olha isso aqui caicou mesmo um em cima do outro não vou nem mexer muito se não quebra olha não é todo o elo o cargo bem demais eu acho que nessa segunda carga aqui eu acho que vai dar para tirar mais umas umas 25 a 30 caixa e aos poucos a gente vai vai trabalhando aí né daqui para o final da roça vamos ver quantas caixa vai vai ser colhida aqui olha tem bastante fruto quando esse fruto aqui crescer em bastante caixa e bastante caixa com essa cara aqui se fosse uns 10 mil pé é porque é pouco mas se fosse uns 10 mil pé de botar pimenta caixa caixa para encher o pimentão está carregado o sol já está começando a aparecer aí acaba dando queima também isso aqui é queima do sol o pimentão fica exposto ao sol ontem tem um sozinho aqui meio que acaba queimando eu vou até tirar porque isso aqui não serve mais para comer seu talento que lançou aqui ó devido ao sol aí não presta olha para o começo como vir meio meio chuvoso tempo aí dos dias para cá tá dando um solzinho mudou para o sol de repente aí as plantas vem sem si vai as vezes acaba acontecendo isso tá vendo ó hoje tá um solzinho aí ó é cedo ainda mas o sol já tá em tudo e é isso aí hoje eu vou fazer uma aplicação aqui de map e de potássio para ajudar aqui no enchimento desses frutos quando for a semana que vem eu dar uma colhida boa aqui começa a colher essa semana passou não colher porque tava só com o pimentão pequeno que eu recebi muito pedido aí eu tirei os grandes tudo que a roça também não é muito grande aí tá só com uns pimentãozinho meio pequeno aí quem vem acompanhar sabe que eu não gosto muito de tirar pimentão tipo assim ó se eu quiser tirar pimentão nesse tipo aqui já sai ó tá vendo que ele tá durinho ó ó tá vendo ó já dá para tirar mas tem que vender para o pimentão médio pimentão pequeno aí o pimentão pequeno é a metade do preço e leva muito mais pimentão para encher uma caixa né ó tá vendo já tem pimentão aqui para vender para o pimentão médio mas eu não gosto de vender é colher para vender pequeno porque se você deixar no pé e adubar ele fica graúdo né e se você for tirar pequeno você vende também mas vende pela metade do preço do graúdo que nem agora mesmo ainda ontem a mulher tava falando eu perguntei a mulher disse que o o miúdo tá por 30 e o graúdo é 60 ó aí aí se eu tirar mil dovento por 30 reais tiro meio mundo de pimentão para encher uma caixa por conta do pimentão está pequeno né ó se eu vou tirar um pimentão desse aqui eu tenho que botar bem uns 200 para encher uma caixa e se eu tirar um pimentão graúdo com menos de 100 eu encho uma caixa entendeu aí pronto eu vou tá utilizando o dobro de fruto para encher a mesma caixa e se eu esperar um pouco o rendimento da minha lavoura é maior por isso que eu trabalho dessa forma né eu sei que muita gente colhe tudo de uma vez por conta de as vezes não tem como tá levando todos os dias aí tem que fazer uma apanha geral para mandar para a feira né mas aqui como eu vou para a rua todos os dias entregar os coentos aí eu já aproveito e levo pimentão também quando tem todo dia eu levo 2, 3, 5 caixinhos aí eu vendo direitinho aí rende mais a produtividade tá vendo ó tá vendo que é todo ele ó carregado bastante graças a Deus olha aí ó outra coisa que ajuda bastante é manter a roça limpa viu aí ó a gente já vem limpando aqui ó aí hoje vamos terminar aqui porque essas ervas daninhas tanto ela ela absorve água como nutriente aí da sua lavoura mas se você deixar ficar tipo assim ó quando você mandar um adubo aí na festa de irrigação esse irmão tá aí vai vai se alimentar também do adubo que você manda aí para sua lavoura e desse jeito aqui ó a roça tá no limpo só quem vai aproveitar o adubo é a sua planta olha já tem uns frutos bons quando for para semana vai estar todos eles extra e é isso aí turma vou encerrar o vídeo para o vídeo não ficar muito longo trouxe esse vídeo aqui para mostrar para vocês como é que tá o pimentão então que eu venho um pouco ausente aí semana passada eu tava montando as bancadas lá na hidroponia não deu para gravar a vida correria danada que a muda já tava pronta e as bancadas tava para montar ainda aí foi bem corrido mas graças a Deus deu certo eu vou estar trazendo uns vídeos aí de outras bancadas que eu montei lá e é isso aí cuida cuida e aí